No epicentro da tragédia em São Sebastião, o Instituto Verde Escola está abrigando e redirecionando a ajuda. Mas uma ação humanitária virou caso de polícia. Chegado num caminhão de mantimento parece que foi desviado, não chegou, é que nós estamos apurando ainda, né? O subsecretário de Segurança e o delegado-geral do Estado de São Paulo chegaram à Vila Saí para prestar apoio em ações, como na emissão de RGs. Para quem perdeu as coisas, perdeu os documentos, né? E para a população em geral que não tem condição de se deslocar e também perdeu alguma coisa. Também estamos coibindo os preços abusivos com uma operação conjunta do PROCON, porque detectamos preços abusivos de gênero de primeira necessidade. A ONG da Atena também funciona como um IML de campanha. Os corpos que são localizados sobre os escombros são trazidos para cá. E familiares e parentes conseguem reconhecê-los por meio da tecnologia. Infelizmente, alguns corpos que não foram encontrados estão em estado de putrefação. Então é necessário colher as impressões dígito-papilares e enviar o mais rápido possível, como a gente está fazendo, para São Paulo, para o Instituto de Identificação, e retornamos com a identidade deles. A Polícia Militar trabalha para coibir ações de criminosos que são aproveitadores e a Civil investiga os casos registrados. É ladrão uma coisa, agora roubar de quem está precisando nessa situação aqui, que nos comove muito. Olha, o Nico tem razão, podia ser maior até essa matéria. Porque o Nico ia descer o cacete ali, essa matéria podia ser maior. Porque é impressionante, enquanto pessoas pedem famílias inteiras, e tem famílias inteiras que precisam de comer, e tem comida para caramba, e água para caramba em São Sebastião, um depósito enorme. E, de repente, quando os pescadores, porque está faltando equipamento de logística, com o navio que chegou lá agora, isso vai ser resolvido. Eu não tenho absoluta dúvida nenhuma disso, que é um navio enorme, com vários soldados, caminhões de transporte, e vai saquear caminhão de transporte. Tem soldado da Marinha e do Exército para meter bala em você, seu vagabundo saqueador, no meio de tanta tragédia. Tem gente ruim a ponto de saquear pessoas que estão numa condição miserável, que precisam de alimentação para crianças, velhos, cadeirantes. O que merecia um cara desse, que saqueia um caminhão desse? O que merecia é bala. E os pescadores estão bons, desde ganhar dinheiro com o pescado que eles vivem daquilo, entendeu? Para poder transportar alimentos, para bandido saquear. Vai te catar, ó.